A Festa dos Dões É uma tentativa, mas eu estou aqui Dan, que bom que está aqui Agora, vamos conversar com calma Assim que ela morrer, a gente fala do que quiser Ruby, vai embora Ela não vai a parte alguma Ela é do mal, Sam Não é o que você pensa, Dan Olha o que ela fez com você Ela chega aqui, ela some Deixa você alucinado por mais uma vez Ruby, estava procurando a Lilith É outro jeito de dizer que ela manipula você De todas as formas Não, você está errado, Dean O Sam, você está mentindo para si mesmo Eu só Quero que você fique bem Você faria o mesmo por mim Sabe o que faria Presta atenção Vê se me escuta Só por um segundo Nós temos a pista de um demônio íntimo da Lilith Venha com a gente, Dean Vamos fazer tudo juntos Parece ótimo Mas só você e eu A Vadia descumpriu o pacto Dispensa ela que a gente vai agora Eu não posso Olha, Dean, ela vai me ajudar A matar a Lilith Olha, eu sei que você não concorda comigo Mas talvez um dia Você consiga entender Eu é que vou resolver isso, Dean Não, não é você que vai resolver isso Tá, tudo bem, eu esqueci Os anjos acham que é você Acha que eu não posso? Não Não pode Não é forte o bastante E quem você acha que é? Eu acho que sou prático Eu faço O que tem que ser feito É? Só que dessa vez Você não vai fazer nada Chega, pare de me dar ordens, Dean Olha Na minha vida inteira Foi você quem mandou Você deu as cartas E eu confiei em você Porque você é meu irmão Agora Eu peço a você